Bolsonaro vai tentar uma operação engana trouxa. O que faria um governo que passou três meses reclamando da velha política, das pressões para entregar cargos aos políticos, que nomeou quase metade dos ministros entre militares e pessoas sem qualquer articulação, de repente ir aos jornais e dizer que vai abrir as portas para quase uma dúzia de partidos? O que quer dizer abrir as portas? Não podem ser a do Vicente Celestino, porta aberta barra já não vivo mais ao Léo barra porta aberta barra ao transporte e entrei no céu. Se é dar cargos, vai falar com as pessoas erradas, presidentes e líderes de partidos, porque a este só interessam ministérios ou estatais. Nenhum deles vai chegar diante das bancadas e dizer que fechou um acordo com o governo para nomear um chefete lá em Cabrobô. Mil salhas quem resolve é um ministro, não o presidente. E mil salhas levam os miúdos, não os graúdos. Bolsonaro vai abrir mão do discurso que, embora falso, ainda é o principal argumento diante dos seus, de que está com um quixote, lutando contra a velha política do fisiologismo que leva à corrupção. Não era isso o que não faria, para não ter de jogar damas com Lula e temer na prisão, segundo suas próprias palavras? Agora, se são promessas vagas, para ver mais adiante, o que vai levar é um sorriso de esguelha, um aperto de mão sem força e um preciso conversar com as bases que, claro, não querem ouvir uma conversa sobre intenções. Como nos casamentos antigos, o dote pressere a notícia. Neste caso, pior, perdeu-se o trimestre do namoro, das piscadas, de requestar a dama. Não dá para enfileirar as moças e, uma a uma, perguntar enquanto fica anoitada da previdência, Porque as distintas não têm a menor dúvida de que, cessada a causa desta paixão súbita, sobrarão três anos e pico de fazer as vontades do senhor e limpar suas sujeiras. Como diz um amigo que gosta de arremedar um falso francês, Mangani Kijegout. Obrigado. Obrigado.